Música Chegando com muita satisfação ao Rede TV Shop, Arte Placas Metais, há mais de 40 anos no mercado e o responsável está ao meu lado, designer, escultor, seu Davi Neves. Uma história de sucesso, né seu Davi? Com certeza. Que bacana, e o Denis está agora trazendo as novidades, as novas tecnologias para o cliente Arte Placas Metais, não é isso Denis? É isso aí Fábio. Então você tem que aproveitar, são mais de 3 mil itens à sua disposição. Você quer fazer uma porta personalizada, especial para a sua casa, com o brasão da sua família, com o logo da sua empresa? Arte Placas Metais. Aqui são escultores, designs especializados para criar o melhor produto para você. Corre em mãos então meu amigo, dá uma olhada na variedade que você encontra. Escadas metálicas, ideal para você, arquiteto que está conduzindo aquela obra, você que está aí com projetos especiais, o lugar certo é Arte Placas Metais. Vem para cá, porque tem plano de solução exclusivo para você e os melhores produtos. Linha Inox trabalha com a linha italiana, americana e nacional com garantia. Profissionais altamente qualificados para você. Novos conceitos, Arte Placas Metais. Muito mais requinte e qualidade para você, mais de 40 anos de mercado, está aqui. No showroom, a rua Alberto Oswaldo Afine, número 40, no Distrito Industrial em Rio Preto. O telefone é 3016-2999. O portal www.arteplacas.com.br. Muito mais requinte e qualidade para você, é Arte Placas Metais. Venha conhecer.